da segunda sessão legislativa ordinada da vigésima legislatura. A presidência solicita com os deputados e as deputadas, faça o rejeito biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 de ambiente interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião está suspensa por prazo indeterminado.